Por que falar de trabalho? O que o Sistema Conselhos tem feito pelo trabalho dos psicólogos e psicólogas? E qual seu papel como órgão orientador do exercício profissional frente à precarização do trabalho dos profissionais da psicologia? Essas perguntas deram início à primeira mesa promovida pelo Conselho Federal de Psicologia, CFP, na 45ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, SBP, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A conselheira secretária do Conselho, Maria da Graça Jax, iniciou a mesa com a apresentação de aspectos teóricos da categoria trabalho, bem como as apropriações de sua representação no imaginário social ao longo da história. Essa é uma aproximação que o Conselho Federal de Psicologia está fazendo com as entidades de psicologia de modo geral. Estamos presentes com várias mesas. A mesa que nós participamos agora foi uma mesa que traz a apresentação do Orienta Psi. Ou seja, é uma mesa que busca trabalhar com a noção de trabalho, o trabalho do psicólogo e da psicóloga. Então, nós iniciamos essa mesa contextualizando a categoria trabalho, a importância dessa categoria na constituição, na identidade, dos modos de ser e de viver. Passamos depois a discutir a questão do papel do Conselho, nas questões relativas ao trabalho dos psicólogos e das psicólogas, como também um dos objetivos deste órgão de classe, para depois, então, apresentar a nossa ferramenta, que é a Orienta Psi. O Orienta Psi é uma ferramenta que busca trazer a participação dos psicólogos nas questões que chegam aos conselhos regionais e ao Conselho Federal de Psicologia, especialmente. Portanto, é uma mesa que tenta reafirmar a importância de se trabalhar com essa categoria, a categoria trabalho dos psicólogos e das psicólogas, enquanto uma categoria teórica, importante, constitutiva da subjetividade, e que vai fundamentar toda a ferramenta que nós estamos criando para que os psicólogos possam chegar ao Conselho e participar efetivamente do que o Conselho se propõe como autarquia federal.